Diploma ou certificado devidamente registrado de conclusão do ensino superior na área de informática ou curso superior das áreas de engenharia física ou mecânica, acrescido de graduação na área de informática com cargo horário mínimo de 360 horas aulas expedido por instituição ou ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação.